É que tava xingando o Lula, pega no meu braço, tenta tomar meu telefone, me empurra e toma um tapa no meio da cara. E dei um, dou dois, dou três, não tem problema nenhum. Se me agredir, eu agrido eles. Estou acostumado a querer dar uma de machão e de bater nos outros, os bolsonaristas, comigo a porrada canta. Então, dei ele um tapa na cara e bem dado. Deputado do PT, bate na cara de colega e usa o termo homofóbico contra o Nicolas. Isso aqui eu não acreditava, não tava acreditando, que iria sair na grande mídia. Porque você sabe que a grande mídia tá recebendo o Pix direto e ela normalmente, eles passam a mão na cabeça do petismo, né? Mas aqui foi interessante. Deputado do PT, bate na cara de colega e usa o termo homofóbico contra o Nicolas. Então, isso aqui é muito importante. Esse deputadinho merece ser caçado, merece, tem que ser caçado. Precisamos trabalhar pra isso, porque vai virar zona. Se ele não for caçado, então o Congresso, que já é uma zona, vai virar uma zona barata. Porque agora é uma zona, uma zona um pouquinho mais chique. E se continuar isso aqui, vai virar uma zona barata. Então você vê até a grande mídia dizer que o tal do deputado Quaquá usou o termo homofóbico. Vocês podem ver que o problema aqui, o, entre aspas, o erro, entre aspas, dele aqui, não foi o tapa na cara do deputado, mas foi a fala homofóbica. Porque aí você vai direto a eles, não é? Porque imagina você, eles vêm pregando que isso é homofobia, isso é homofobia, você não pode falar isso, não pode falar isso. E o termo foi homofóbico, porque é o contexto, como isso foi usado, como a palavra foi usada, foi homofóbica, então ele precisa ser caçado, entendeu? E logo ele deu um tapa. Só que eles dizem que o amor venceu. O tal do Quaquá aí é o petista. Ah, mas Fábio, ele disse que estava protegendo, defendendo o Lula. Defendendo o Lula de quê? De palavras? Defendendo o Lula de umas vaias? Ué, se fosse alguém querendo agredir o Lula, aí você colocaria como uma defesa, né? Um self-defense, porque o cara estava agredindo o Lula. No caso, foram palavras onde as pessoas simplesmente falavam a verdade. A verdade, o Lula foi condenado, foi preso. Então, eles falavam a verdade que todo o povo brasileiro sabe. Aí não é defesa. Você não defende alguém que está criticando o seu pai, né? Porque aqui é o pai deles, o pai da mentira, é o pai dos deputados petistas. Então, você não defende ele agredindo alguém? Agredindo. Não, não é que eu defendi o meu papai Lula. Então, agredi o cara. E o pior é que ele foi e começou a falar. Por exemplo, tem um áudio aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui. Porque ele não somente agrediu, mas começou a falar um monte de asneira, né? Vamos lá. É uma coisa assim que a gente olha e fala, caramba, cara. O cara faz esse monte de asneira e depois ele confessa. Ele confessa e não tem problema nenhum. Olha só, pessoal. Vou botar aqui no microfone para que saia o som legal. Olha só o que esse cara falou aqui. Olha só. Isso aí é o que eu estou falando. A gente vive no Brasil da piada. Vamos lá. Vamos ver se você consegue ouvir. Primeiro que não é meu colega, não. Fala. Abusado bolsonarista que estavam xingando o Lula. Eu fui gravar para produzir prova para uma representação no Conselho de Ética. O Nicolas me chamou de ladrão. Falou, vocês são todos ladrões. Ladrão, você é um ladrão. Eu chamo ele de viadinho. E aí esse tal de Messias aí, que eu nem sei quem é, que estava xingando o Lula, pega no meu braço, tenta tomar meu telefone, me empurra e toma um tapa no meio da cara. E dei um, dou dois, dou três. Não tem problema nenhum. Se me agredir, eu agrido eles. Estou acostumado a querer dar uma de machão e de bater nos outros. Os bolsonaristas, comigo a porrada canta. Então, dei-lhe um tapa na cara e bem dado. Cara, não somente. Olha só, vocês têm que prestar atenção na seriedade disso aqui. Ele deu um tapa na cara e ele confessa. Ele usa um termo homofóbico e ele confessa. Então, não é, por exemplo, ah, ele me disse. Não, ela me disse. Não, eu ouvi dizer. Não, 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 não. Tem vídeos que prova que ele deu um tapa na cara do rapaz. Tem provas disso. E eu não gosto de falar essas coisas porque já sou muito polêmico, mas aí eu entro mais em polêmica e vocês ficam me criticando. Mas eu não entendi a atitude daquele deputado, né? Porque se um cara dá um tapa na tua cara daquele jeito ali, é quebra-pau. Entendeu? Me desculpa, mas o cara dá um tapa na tua cara e você vai chorar. Eu não entendi aquilo ali, mas eu vou ficar... Vou ficar tranquilo, já falo, sou muita polêmica aqui já, então não vou ficar falando muito. Mas eu não entendi aquele negócio, não, entendeu? O cara leva um tapa na cara e vai lá em cima e fica chorando. Eu não entendi aquilo ali direito, não, mas tudo bem. Eu tô muito polêmico já, então não quero entrar mais em polêmica. Mas, porra, você leva um tapa na cara, aí você fica quieto e começa a chorar. Eu não entendi isso aí. Eu não vou entrar nesse assunto, não, mas tudo bem. Mas aí tem um vídeo mostrando que o cara levou um tapa na cara e mostrando também quando ele xinga, quando ele usa termos homofóbicos contra o Nicolas. Entendeu? Contra o Nicolas. Então, e ele vai e confessa, cara. Ele vai e diz pra todo mundo o que fez e não tem problema. E você vê que o que tá acontecendo aqui, se você repara, ele, olha, ele basicamente tá falando que faria de novo. É basicamente o que ele tá falando. Assim, primeiro que não é meu colega, não. Abusado, bolsonarista, que estavam xingando o Lula. Eu fui gravar pra produzir prova pra uma representação do Conselho de Ética. O Nicolas me chamou de ladrão. Falou, vocês são todos ladrões? Ladrão? Você é o ladrão? Eu chamei ele de viadinho. E aí... Eu chamei ele, cara. Eu chamei ele. Então, isso aqui é prova. E o cara, ele providenciou uma prova contra ele. Porque qualquer pessoa ia dizer, eu não chamei. Tirou do contexto. Tirou do contexto, né? Até nos Estados Unidos, nós temos o quê? A emenda quinta de emenda, né? Quando a pessoa... Oh, I'm gonna play the fifth. O quê? Eu não vou falar nada. Você tem o direito. Como no Brasil, você tem todo o direito. Você não é forçado a providenciar provas contra você mesmo, né? Você não precisa... Ele providenciou. Ele bateu. Ele usou o termo homofóbico. E ele vai e grava um dígio dizendo que bateu e fez uma coisa homofóbica. Então, esse cara, ele tem que ser processado pelo Nicolas e pelo outro rapaz lá, o Chorão. E tem que ser processado, né? Tem que ser processado. E também tem que ser caçado. Tem que ser caçado. Tem que ser caçado, entendeu? É muito simples assim. Tem que ser caçado. Então, não adianta a gente... Aí, entra os patriotas Nutella. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque ele torce pra não acontecer nada. Ele torce para que não aconteça nada. Vai acontecer sim. Vamos pressionar pra que ele seja caçado. Entendeu? Vamos pressionar pra que ele seja caçado. Vamos lá.